Olá turminha, agora é a hora do nosso material didático da nossa postila Lembra que a tia Laura falou que nós estávamos preparando o aniversário da Tereza? Nós fizemos o doce de tapioca, confeccionamos e brincamos com balangandã E a tia Mayara e a tia Amanda fizeram as máscaras dos animais Que divertido, não é mesmo? E também brincamos de pirulito que bate-bate com a música Então agora, com a ajuda da mamãe e do papai, vamos pegar a postila na página 25, que é essa daqui Olha só o que está dizendo nela, a festa da Tereza Nós acabamos de participar da festa da Tereza, não é mesmo? Foi muito divertido, vocês gostaram? Vamos lá então A festa da Tereza Chuva de ideias Onde está a turma do Luan? Onde está a turminha? Na festa de aniversário da Tereza Muito bem! Para quem é essa festa? Para a Tereza, não é mesmo? Do que a turma está brincando? Olha só, observem aí da folhinha de vocês Eles estão brincando com o Balangandão Olha lá a Tereza Aqui eles estão brincando também Do brincadeira e da música, né? Pirulito que bate-bate Do outro lado, eles estão brincando com as máscaras dos animais E tem uma mesa deliciosa de guloseimas, né? E com o doce de tapioca, igual nós fizemos Além da turma do Luan Quem mais está na festa? Quem mais, turminha? Observem aí Olha só, a vovó, né? Da Tereza O vovô da Tereza E a mamãe da Tereza Muito bem, turminha Vocês gostaram? Nós até cantamos parabéns para a Tereza, né? Vamos cantar novamente? Parabéns para você Bessa barra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Tereza! Viva! Beijos!